Acabou Diz-me o que é que eu faço Só não sei o que mudou Já não sinto o teu abraço Por isso acabou 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 Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo Eu hoje estou aqui presente Para vos mostrar Uma maquilhagem que vocês podem utilizar Agora nesta nova estação Que é a primavera O tempo tem estado assim um bocadinho maluco Mas acho que agora o sol vai para ficar Graças a Deus E por isso eu vou vos mostrar esta maquilhagem Vocês não conseguem ver como deve ser Porque eu pus os óculos para vocês não poderem ver como deve ser Portanto se querem saber Como é que eu fiz esta maquilhagem Continuem a assistir E pronto meninas vamos começar com o vídeo Eu primeiro gosto de apanhar o cabelo Como vocês sabem Para o cabelo não ir para a minha cara Obvio eu não o sujar com alguma coisa E ele não precisa de ficar perfeitinho Como vocês podem ver O meu não está perfeito Eu tenho ali uns cabelinhos todos desalinhados Mas não interessa Porque é só para fazer a maquilhagem Depois eu vou pegar na minha base Que é a Fit Me da Maybelline no tom 225 E vou pegar também no meu pincel Que é o Face 106 da Kiko Que é o que eu vou utilizar para aplicar Vou pôr um bocadinho de base na minha mão E agora com o pincel Vou começar a aplicá-lo por todo o meu rosto Como vocês podem ver Pescechas Assim de baixo dos olhos Nariz Na testa Depois na outra pechecha E depois eu vou aplicar também Um bocadinho No pescoço Para não se notar A diferença de tonalidade De um sítio para o outro Que é o que eu vou fazer agora Como vocês podem ver Vou aplicar tudo muito bem Para não se notar Porque depois há aqueles sítios Onde se nota mais Que não temos base Portanto temos que ter muito cuidado com isso E eu continuo ali Depois ainda devo ter um bocadinho De base na mão Portanto vou aplicar aqui em baixo Em baixo também E eu sou muito lenta a pôr base Estou mesmo a ver Agora vou pegar no meu corretor de olheiras Que é este da Fit Me Da Maybelline No tom 20 E vou aplicá-lo Na zona das minhas olheiras Como vocês sabem, não é? Por isso é que se chama Corretor de olheiras E eu vou aplicar Noutros sítios Como por exemplo Aqui por baixo da minha boca Porque tenho uma manchinha E na minha testa Porque também tenho assim Algumas coisas que eu gostaria de corrigir Umas borbolhinhas E eu vou voltar a aplicar Assim debaixo da zona das minhas olheiras Porque tinha pouco E ele podia ficar assim Um bocadinho mal feito Agora vou pegar na minha Beauty Blender E vou começar por espalhar tudo E para espalhar Eu não deslizo Eu dou assim pequenos batuques Porque é a melhor maneira Para utilizar a Beauty Blender Porque assim não tiramos o corretor Que colocámos naquele sítio Mas sim espalhamos Como deve ser Agora tenho que espalhar assim Muito bem ali Na zona das minhas olheiras Porque depois às vezes O corretor Mexe um bocadinho de sítio Quando se está a aplicar E vai assim mesmo Para debaixo dos olhos Temos de ter muito cuidado E estamos ali Estou ali a aplicar A aplicar Muito tempo Muito tempo E eu continuo ali Com a espalha da mão Pronto Agora vou passar Para o meu bronzer Que é este Da Essence Ele já está assim Um bocadinho de gasto Porque eu utilizo muito Que eu adoro E vou pegar neste pincel Que é também da Essence Vocês se forem A uma loja Ou eles devem contar E vou começar por aplicar O bronzer Nas maçãs do meu rosto E depois vou começar A aplicá-lo Assim Na minha testa Um bocadinho Na minha testa E cá em baixo Também ao pé do pescoço Para dar assim Um tom mais bronzeado A minha pele Um bocadinho no queixo E agora também Vou passar assim Um bocadinho de nariz E vou voltar Para um bocadinho Nas maçãs do rosto Porque achei que tinha pouco Agora Vou passar Para o blush Eu estou a falar devagarinho Porque aqui Como vocês podem ver Ainda não está a mechar Mas pronto O blush é o da Kiko O de sempre Vocês já o conhecem E vou utilizar este pincel Que é o 102 Da Kiko também E vou pôr um bocadinho Para dar assim Uma corzinha Ao meu rosto Como vocês estão a ver ali Este blush é tipo Demais Porque ele tem Aquelas duas tonalidades E não deixa que fique assim Muito cor de rosa Parece que andaram-nos A apertar as pechechas Sabem Como os nossos avós Costumavam fazer Quando éramos pequeninos Que nos apertavam as pechechas E ficámos todos cor de rosa Ai já estou aqui A falar e perdi-me Agora vou utilizar A minha paleta De Naked Para fazer o meu olho E vou utilizar Este cor de rosa Que está a seguir O branco Eu não me lembro Do nome da cor Por isso é que eu não Desisti o nome da cor Mas é mesmo O que estava ao lado Do branco E vou aplicá-lo Por toda a minha paleta Para móvel Agora estou Avançada de manhã Vocês podem ver Que isto está assim Um bocadinho Desorganizado Mas pronto Estou a aplicar Por toda a minha paleta Para móvel Como vocês podem ver E esta vai ser A única cor Que eu vou utilizar Porque eu acho Que na primavera Nós queremos andar É assim um bocadinho Com mais cor de rosa Então este cor de rosa É o ideal Porque é um cor de rosa Assim um bocadinho Mesmo Um bocadinho mesmo Cor de rosa Não Não é um bocadinho Mesmo cor de rosa É um cor de rosa Assim muito chamativo E que dá Um look diferente Um olhar diferente Aos nossos olhos Como vocês podem ver Por aqui E eu ainda continuo A aplicar Assim vai ficar Tudo bem aplicadinho E Agora puse um bocadinho No côncavo Para não ficar Assim uma grande diferença Como vocês podem ver Porque assim vai dar Um olhar Mesmo muito grande Agora vou passar Para O meu iluminador Que eu já me ia esquecendo Também é da Essence Vocês também já o conhecem E eu vou utilizar este pincel Que eu não tenho certeza De onde é que é Porque me ofereceram Mas acho que é da H&M Não quero estar A enganar ninguém Mas vocês encontram Em qualquer loja E vou começar por aplicar Assim ao pé Das minhas maçãs de rosto Para iluminá-las E continuo a fazê-lo Vou agora Iluminar A minha boca Se não estou em erro Dar assim aqui Um bocadinho por cima Eu tive que ir buscar o espelho Para ficar melhor Eu vou aplicar assim Para dar um bocadinho De iluminação À minha boca Como eu já disse anteriormente E agora vou passar Assim também No meu olho Para o iluminar Um bocadinho mais E vou fazer também Do outro lado E agora Vou passar Para a boca Eu já não me lembrava Eu vou utilizar Este lápis Que é O 12 Wish Me A Rose Da Essence Vocês também já o conhecem De outros vídeos Eu vou começar Por aplicá-lo Assim à volta Dos meus lábios Como vocês estão a ver E depois Vou aplicá-lo também Por dentro Para tornar Depois o batom Que eu vou pôr por cima Mais consistente Tenho que fazer isto Muito bem Para não borrar Nada E Continuo ali Estão a ver Agora vou preencher Os lábios Eu decidi fazer Assim Um batom mais cor-de-rosa Porque nesta altura São as flores E estamos sempre Muito contentes Então O rosa É tipo A melhor cor De batom Para esta licitação Do ano Pelo menos Para mim É Agora depende Pessoa para pessoa E vou utilizar Este batom Da Astra Não me perguntei Porque eu também Não me lembro Eu não o utilizo Assim muitas vezes Porque eu Não tenho utilizado Muito cor-de-rosa Mas ele é assim Neste cor-de-rosa Um bocadinho Mais Mais Florescente Mais bonito Mais chamativo Eu agora vou aplicá-lo E é assim A minha maquilhagem Este foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De subscrever o canal De comentar De fazer um like Se tiverem gostado De partilhar também Com os vossos amigos Eu vejo-vos no próximo sábado E um enorme beijinho 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 Obrigado.